Para calibrar então o peso do adubo que a plantadeira vai jogar, para calibrar a taxa que ele vai querer jogar. Como é que é feita essa calibração? A gente pode fazer a coleta de uma das bocas da plantadeira da parte de adubo, ou simplesmente jogar uma lona no chão e coletar de todas as bocas ao mesmo tempo. Quando é feita essa coleta de todas as bocas, a gente vai pesar esse adubo recolhido e inserir aqui na tela. Quando é coletado de uma ou algumas bocas, a gente vai somar, vai fazer vezes 14, que é o número de linha dessa plantadeira, e inserir aqui na tela. Então como é que a gente vai fazer? A gente vem aqui em CTRL config, adubo, vem aqui em calibrar distribuição, a densidade do material a gente pode deixar com 1 kg litro mesmo, o RPM desejável a gente deixa em 50 RPM, que é uma velocidade tranquila, não é rápido, também não é muito devagar. O medidor de voltas, que é o eixo do adubo, a quantidade de voltas que ele vai dar a gente deixou em 10, para ele não despejar uma quantidade muito grande de adubo e ficar ruim para pesar. Então a gente vem aqui, iniciar e ligar. Vai começar a rodar o eixo da plantadeira, e ele vai despejar o adubo no recipiente que a gente colocou no chão lá para coletar. Terminou a calibração, a gente vai coletar o adubo da plantadeira. Se foi de uma boca, a gente pesa essa quantidade e faz vezes 14, ou indiferente do número de bocas que a gente coletou, a gente vai ter que expandir esse valor para o número total de bocas, e depois inserir o valor total que ela despejou aqui, nessa tela. Vamos supor que uma boca jogou 500 gramas, e o total das 14 bocas deu mais ou menos uns 5 quilos. Insere o valor aqui, certo? Dá um OK. Respeita a centralidade de medida, ele já puxou aqui, e ele vai liberar aqui para a gente salvar. A gente salva, e faz a calibração de novo. Coleta. Ele vai ter que jogar a mesma quantidade de gramas que ele jogou da primeira vez. Se ele jogou 400 gramas, ele vai ter que jogar as mesmas 400 gramas de novo. E está calibrado o adubo.